Como é ótimo estarmos aqui para mais um encontro com uma palavra a você, bem-vindo! Tem sido uma grande alegria estudar a Bíblia com você e aprender a poder aplicá-la, aplicá-la em nossas vidas. Atualmente, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. No último programa, compartilhei com vocês um esboço desta carta. O primeiro capítulo de Efésios pode ser resumido pela palavra reflexão, o capítulo 2 pela palavra lembrar e o 3 pela palavra revelação. Como Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso ensinando a palavra, nesta carta ele exortou aos Efésios a refletirem e lembrarem tudo o que eles tinham aprendido. O capítulo 4 de Efésios é a parte desta carta que eu mais gosto. Parece que alguém perguntou a Paulo, E daí, Paulo? E neste capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde a esta pergunta. Uma divisão desta carta refere-se à aplicação e começa no versículo 17 do capítulo 4, em que Paulo usa uma metáfora muito bonita e prática. Paulo apresenta algumas verdades sobre o comportamento humano. Resumi este capítulo com a palavra resolução ou solução. Esta é a ilustração que Paulo sugere. Imagine que você se levante de manhã e vá procurar o que vestir. De um lado do guarda-roupa você tem uns trapos da sua vida antiga e do outro lado vocês têm capas da sua vida nova. Paulo nos lembra a nossa antiga maneira de viver e nos incentiva a não usarmos mais os trapos da vida antiga que tínhamos, mas somente as novas vestes desta nova vida. De um lado do guarda-roupa, a roupa velha, alienação, dureza de coração, consciência calejada, estilo de vida imoral, desejos enganosos, que significam lascívia, sedutora, falsidade, desonestidade, falta de integridade e ira. Atente para a maneira como Paulo fala sobre a ira. Ele diz, Quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo não disse, Fiquem irados. Tem muita gente que adora este versículo para justificar seu sentimento de raiva. Tenho direito de estar com raiva de você, alguém diz. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo era bem consciente para saber que de vez em quando você vai ficar com raiva, né? O que ele quis dizer foi, Ei, quando você ficar irado com raiva, não deixe que este sentimento o leve a pecar e apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Mais adiante, neste capítulo, ele fala que a raiva é um desses trapos da velha vida e por isso devemos nos despir desse trapo. A mensagem é que devemos nos despir de toda a roupagem da velha vida. Não temos mais por que usar esses trapos. Paulo não justifica nossa raiva, nem nos dá permissão para ficarmos irados. Ele diz, Livrem-se de toda a amargura. Livrem-se. Livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Afastem-se de tudo isso. Se você bater com o martelo num tambor cheio de óleo, só vai escutar uns toques abafados. Mas se esse tambor estiver vazio e você bater nele com o martelo, vai ouvir soar um estrondo. Nesta carta somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Quando você não está cheio do Espírito Santo, quando você está vazio, você grita, esperneia, reclama e critica. É isso que Paulo quer dizer quando fala para nos livrarmos de toda a gritaria. Neste capítulo, Paulo ensina que se deixarmos o sol se pôr sobre nossa ira e não suprimirmos a raiva, ela se tornará uma bola de neve e depois teremos que lidar com sentimentos como malícia e amargura. Uma hora ou outra, ela acabará se manifestando. Tenho visto isso na vida de pessoas que guardam raiva. Se a raiva não for tratada do jeito certo, acaba se manifestando da maneira errada. Sempre me lembro de uma senhora que aconselhei no início do meu ministério. Ela era aparentemente muito tranquila. Certa vez ela me disse que tinha uma forte compulsão de matar a sua filhinha de três anos de idade. Conversei com um amigo psicólogo e cristão e ele me disse Descubra de quem ela está com raiva. Eu argumentei. Mas ela aparenta ser uma mulher cristã, tão tranquila até. Ele insistiu. Descubra. Descubra de quem ela está com raiva. Então pedi a ela que fizesse uma lista de todas as pessoas de quem ela estava com raiva, principalmente daquelas para quem ela nunca tinha se manifestado. Em nossa conversa seguinte, ela me trouxe uma lista com 35 nomes. Ela tinha raiva de toda aquela gente. Encurtando a história, depois de vários meses de aconselhamento e com a ajuda do meu amigo psicólogo, aquela mulher aprendeu a lidar com sua raiva. E à medida que ela tratava da raiva que tinha por todas aquelas pessoas, a compulsão contra a sua filhinha foi passando. Até acabar. Foi como tirar a arra de um pneu que estava prestes a estourar. Com aquela situação aprendi que de um jeito ou de outro a raiva acaba se manifestando. Por isso não é sábio suprimi-la. Ela não tinha raiva da filha, mas estava jogando toda a sua raiva em cima da menina. No final do capítulo 4, Paulo ensina que se o crente tratar o problema da ira ou da raiva nas regiões celestiais em Cristo, poderá se desfazer dela. No capítulo 4, Paulo também exorta Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Com isso, ele quer dizer que devemos ser renovados na mente e no espírito. Quando você tem um encontro com Cristo, precisa passar por uma experiência de renovação da mente. Então terá condições de atender à exortação de Paulo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Comunicar-se bem é um dom e é através da comunicação que temos a oportunidade de ministrar graça a outras pessoas e colaborar para a edificação de outros. Às vezes, nossas palavras deixam nosso irmão em frangalhos, sendo que nossa comunicação com ele deveria servir para edificá-lo. Depois de nos exortar a nos vestir ou revestir do novo homem, Paulo nos manda viver ou andar. Não podemos enfatizar demais nosso encontro com Cristo e nossa decisão de segui-lo. A vida cristã é um andar com Cristo todos os dias. É por isso que Paulo diz na carta aos Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Não podemos ser partes do corpo de Cristo sem amor. Depois Paulo diz vivam como filhos da luz. Esta luz é tudo que agrada ao Senhor e por isso devemos andar perto dele para saber o que o agrada. Paulo explica que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade e a exortação continua aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Preste atenção em mais este viver. Ele diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios. Alguns crentes estão com a cabeça tão ligada no céu que se esquecem de como é que se vive como se vive aqui na terra. Quando Paulo diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem ele está dizendo viva ande olhando ao redor de cabeça erguida e olhos bem abertos. A própria exortação de Paulo é aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos usar bem o nosso tempo de maneira sábia e buscar procurar entender qual é a vontade do Senhor diante de tudo que está acontecendo no mundo. A questão continua a mesma desde o início da carta viver na dimensão celestial em Cristo. Muitas pessoas dizem que isso é viver recluso como um monge mas não é isso que Paulo está falando. A compaixão que leva tantas pessoas a desenvolver um trabalho social vem do fato delas viverem na dimensão celestial. A compaixão que motiva as obras sociais não nasce naturalmente dos corações dos homens mas do coração de Deus. Se você buscar a origem das instituições sociais vai constatar bem de perto o que estou falando. Eu soube que um evangelista estava abrindo lares de ajuda a jovens problemáticos. Este evangelista viajava por todo o país pregando o evangelho. Numa noite enquanto pregava o evangelho numa favela duas moças de rua ouviram sua pregação e foram salvas. O evangelista lhes disse quero dizer para vocês o que Jesus disse para uma mulher como vocês há muito tempo vai não pequem mais. Elas olharam para ele e disseram pastor posso fazer uma perguntinha? E ele respondeu claro para onde? Para onde vamos? Não queremos mais pecar queremos ter uma vida nova mas para onde vamos? Não temos onde morar? Isso pesou muito para aquele pastor até que ele abriu lares para moças e mães solteiras. Homens como esse evangelista são exemplos de seguidores de Jesus que tem compaixão no coração. Se observarmos muitas instituições e hospitais eles começaram porque seus fundadores tinham a compaixão de Jesus no coração. A compaixão é um fator importante nas regiões celestiais em Cristo. Se a igreja entender o significado de viver nas regiões celestiais em Cristo causará um grande impacto no mundo e é aí que a igreja tem falhado. Se os crentes descobrirem o que é viver em Cristo também descobrirão que Deus tem um coração cheio de compaixão pelos feridos deste mundo. Se a igreja de Jesus entendesse que vai ser o julgamento final não terá nada a ver com conhecimento teológico. O julgamento terá a ver com ter visto pessoas com sede e não ter dado de beber. Ter visto pessoas que não tinham roupa e não ter dado o que vestir. Ter visto pessoas com fome e não ter dado comida. Ter tido conhecimento de pessoas presas e não ter ido visitar. Doentes e não ter cuidado. Pessoas sós e não ter mostrado solidariedade. De acordo com Jesus é sobre isso que será o julgamento. Se você não aprender agora aprenderá no dia do julgamento que Deus se importa com todas as pessoas feridas deste mundo. Se você estiver em Cristo e em alinhamento com o coração dele com certeza terá compaixão no seu coração e terá interesse em fazer algumas coisas pelos necessitados deste mundo. Vivendo nas dimensões celestiais você causará impacto no mundo. Foi por isso que Paulo disse tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Foi nesse contexto que Paulo exortou os seguidores de Cristo. Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito. Não fique à mercê da influência do álcool mas ande sempre cheio do Espírito. Paulo não estava ensinando teologia líquida como se o Espírito Santo fosse algum líquido. A questão na verdade não é saber quanto do Espírito Santo você tem mas quanto o Espírito Santo tem de você. O mandamento de Paulo é para que não estejamos sob a influência do álcool mas sob a influência do Espírito. Devemos ser cheios e controlados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele. O Espírito Santo dará a você a dinâmica para viver e andar nas dimensões celestiais em Cristo Jesus. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até o próximo. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. E aí um um e um